Que este vídeo seja o farol que ilumina seu trajeto, oferecendo insights e direcionamento para sua jornada. Vamos caramba, Sadhguru. Quem está falando? Aqui. Se o tempo é relativo, podemos viajar no tempo? Então, você quer ir para o passado ou para o futuro? Esse não é o maior problema do mundo? As pessoas estão viajando no tempo dentro de si mesmas. Elas estão tentando viver o que aconteceu dez dias atrás, ou elas estão tentando viver o que pode acontecer depois de amanhã? A viagem no tempo é o maior dos problemas? Não busque por isso. Isso já é um grande problema? Agora, isso não é o que você está perguntando. Você quer saber o que aconteceu no passado? Ou você quer saber o que acontecerá amanhã? Quando ele disse, merebare me kutche bolo, seja o que for. O que ele está me dizendo é, por que você não viaja no tempo para mim e me diz o que acontecerá amanhã? Ok? Sim, essa é a única coisa que ele está perguntando. Então, tenho que usar minhas roupas astrológicas? Veja, se você transcende a sua natureza física, não existe essa coisa de tempo. Existe, na Índia, nesta cultura, nós temos uma palavra chamada Trikala Gnani, que significa aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Isso não significa que ele esteja viajando no tempo. Isso é coisa desses filmes de Hollywood, que entendem tudo errado de forma lógica e literal. O motivo pelo qual eu estou dizendo isso é que eles estão sempre tentando entender tudo factualmente, literalmente. Quando dissemos que existe um Trikala Gnani, eles disseram, ah, existe alguém que vai para o passado, o presente e o futuro. Veja, este momento é a eternidade, eu quero que você saiba. A questão é, você está vivendo na superfície ou você tem uma experiência profunda do que é o agora? O que você pensa que é o passado, o que você pensa que é o futuro, ou o que você pensa que é o agora, é tudo um acontecimento. Eles não são três acontecimentos diferentes. Eles não são três dimensões diferentes, ou três espaços geográficos diferentes nos quais você pode entrar e voltar. Quando você usa a palavra viagem, ela sugere um movimento, não é? Eu viajo do ponto A ao ponto B. Eu não posso viajar do ponto A ao ponto A, do ponto A ao ponto A, do ponto A ao ponto A. Eu não posso viajar, a não ser que eu esteja dando voltas. Portanto, agora, quando você diz passado, presente e futuro, você está falando sobre um A triplo, que o tempo é o aspecto básico da criação. Entende? É A, A, A. Não é A, B, C. Quando dizemos tempo, na percepção iógica, a qual, por fim, a física moderna alcançará algum dia, eu espero, que o tempo é o aspecto básico da criação. Por causa do tempo, existe gravidade. Por causa da gravidade, todo o resto. Neste momento, o problema com a física moderna é que eles entenderam razoavelmente as outras forças. mas eles são incapazes de entender o que é a gravidade. A gravidade é a consequência do tempo, não o contrário. Por que existe tempo, existe gravidade? A palavra tempo, em si, pode não evocar essa imagem em sua mente. A palavra em sânscrito está correta, é Kala. Kala significa duas coisas, tempo e vazio. Kali. Não estou falando sobre a Devi. Kali significa o quê? Vazio. Kala significa escuridão. Kala significa tempo e também significa vazio. Se você tentar falar em um contexto um pouco mais personificado, chamaremos isso de Shiva. Portanto, estamos falando sobre o tempo e o vazio. O tempo e o nada, como sendo a mesma coisa. Por que existe tempo, existe criação? Por que aquilo que chamamos de criação existe? Existe gravidade. Por que? Para manter a integridade de um pouco da fisicalidade neste vasto Kala, você precisa de alguma força para segurá-la? Então, a gravidade é apenas quando o tempo se curva de uma certa maneira. O tempo, que é o nada, o tempo, que é o vazio, faz uma curva. Quando ele faz uma curva, a dimensão física começa. Se ele não fizer uma curva, o físico não existe. Portanto, quando dizemos processo espiritual, você está tentando sair da curva. Porque qualquer coisa que faz curvas, no final das contas, acabará em círculos, não é? Então, por que você experiencia o tempo como uma consequência da curva que ele tomou? Você está entendendo o tempo como a rotação do planeta, como a rotação da lua, do sol e tudo mais. Mas quando nos referimos a Kala, estamos falando sobre o tempo de uma forma mais fundamental, que é o vazio, é o nada, é o espaço vazio, é o tempo. Estamos sempre, o conceito moderno está falando sobre tempo e espaço como duas coisas diferentes. Estamos falando de tempo e espaço como sendo uma única coisa. O existencial é a gravidade. A presença não existencial que está lá é Kala ou Kali, ou o vazio, ou o tempo, ou o que você quiser chamar, ou a escuridão. Todas essas coisas simbolizam a mesma coisa. Então, se alguém viaja no tempo, ele perdeu o juízo. Sério? Eu sei que livros são escritos sobre isso. Nunca acredite. Por favor, eu quero que você entenda. Você lança um novo conceito. Digamos que uma comunidade científica lança um novo conceito, ou filosoficamente algum novo conceito surge. Instantaneamente, haverá 100 autores nos Estados Unidos. Os primeiros 80 virão dos Estados Unidos. Talvez, hoje em dia, os próximos 10 virão da Índia. Eles escreverão livros sobre como eles experienciaram esse conceito, que pode nem mesmo existir. Livros de grande valor serão escritos. Uma geração crescerá com isso, e isso morrerá. A próxima geração nem sequer ouviu falar dos livros que foram conhecidos nos anos 70 e 80. Esta geração nem mesmo ouviu falar sobre aquelas coisas que moldaram completamente a psique daquelas pessoas. Portanto, esse negócio de viagem no tempo, essa experiência de quase morte de que se tem falado... Esses são assuntos populares no momento. Eu aconselharia você a escrever um livro. Você venderá bem, ganhará dinheiro, tudo bem. Se isso for para sua sobrevivência, escreva algo. Mas se você estiver buscando, não se engane com essas coisas em que você ficará perdido. Não faça viagem no tempo, porque você não pode fazer viagem no tempo. O tempo, como você o conhece, só existe por causa da sua natureza física. Se você realmente deseja conhecer a profundidade do tempo, se você deseja conhecer o Kala, que mantém tudo unido, que mantém tudo em seu colo, Você deve se distanciar de sua natureza física. Daí você conhece Kala, não como três, mas como três As, sobrepostos uns sobre os outros, não A, B, C. Sendo assim, você não vai tentar viajar. Você fará mudanças dimensionais dentro de si mesmo, e não uma compreensão psicológica do tempo. O que aconteceu ontem é um tempo. O que está acontecendo agora é outro tempo. O que pode acontecer amanhã é outro tempo. Não nesse contexto. Eles não são três coisas separadas. Na verdade, o que aconteceu ontem... Se você se sentar aqui e imaginar tudo aquilo... Tudo aquilo vai acontecer agora, não é? Sim. O que poderá vir a acontecer amanhã, se você se sentar aqui, se você tiver uma imaginação poderosa o suficiente, isso vai acontecer agora mesmo. É por isso que as pessoas estão sofrendo algo que aconteceu dez anos atrás e algo que poderá vir a acontecer depois de amanhã. Certo? Elas estão desfrutando e sofrendo por coisas que não existem. Portanto, se você tentar fazer uma viagem no tempo, você vai perder o juízo e pensar que está experienciando algo. O drama psicológico que você cria na forma de pensamento e de emoção não é vida. É um filme mal dirigido. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. A sua existência, você na verdade é uma doença sexualmente transmissível, sabia? Isso é o básico da vida. Você nasceu por causa disso, é o que eu estou dizendo. Não a sua sexualidade, a de outra pessoa. Portanto, Nós nascemos disso, devemos acabar com isso? Essa é a questão. Não é sobre certo e errado. Não é sobre moralidade. É sobre a natureza limitada do que isso é. Você quer ficar preso nisso para sempre? Ou você quer pensar isso tudo é muito ruim e eu não quero tocar nisso? Não. Eu diria que... Para, pelo menos, 30% a 40% dos seres humanos, isso é apenas algo internamente passageiro. Mas, por causa da cultura social, todos eles acreditam que devem seguir naquela direção. Talvez tenha outros 30% a 40% para os quais isso seja uma necessidade muito compulsiva. Outros 30% a 40% são medianos. Eles são... Assim, eles necessitam, mas não tão compulsivamente. Essa é a natureza da população. Eu estou dizendo isso com um certo absoluto senso de percepção sobre isso. Nem todo mundo está ligado nisso o tempo todo, mas hoje a sociedade está cultivando eles assim. Se você não for assim, você não é normal. Portanto, o que querem dizer, essencialmente, é que todos os Yogis do passado não eram normais. Gautama Buda não era normal. Ninguém é normal, exceto... Aqueles que estão nos sites de pornografia. Ninguém é normal. Não. Esse é um... Senso de fisicalidade altamente exagerado. Existe um corpo físico que veio à existência somente por causa da sexualidade de alguém, não é? Então... Sexo como um instinto fundamental no corpo é uma coisa. Mas residir na sua mente é outra coisa? Isso ocorre por causa de um certo nível de cultura ao seu redor? Isso ocorre porque alguém lhe disse que é um pecado, você não deveria pensar nisso? É só que... Existe uma maneira digna de lidar com isso? Para isso, nós criamos instituições. Criamos um certo nível de comprometimento. Porque... Existe uma necessidade fundamental dentro do ser humano de lidar com cada aspecto da nossa vida com algum senso estético. Caso contrário, nos sentiríamos como animais. Veja, nós comemos. Podemos comer desse jeito. Quando você está com muita fome, você se torna parecido com um animal. Se você não tiver comido por cinco dias, você vai comer desse jeito com as duas mãos. Como... Você já viu como um cachorro faminto come? Desse jeito. Um ser humano também vai se comportar assim. Quando... Há necessidade de se tornar assim? Agora... A mesma coisa. Mas... Agora nós aprendemos a sentar adequadamente. Quando você está com muita fome... Algum brahmachari está lhe mostrando o poder de seu pulmão. Há... 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 Você teria feito três ohms até o momento em que ele finaliza um.. Há... 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 Porque... Quando algo é muito necessário para você, basta que você espere dois minutos e verá o que é compulsivo se torna consciente. Comida, sexo, sono e morte. Essas são quatro coisas que são compulsivas. Um ser humano se distingue da natureza animal apenas por conduzir esses aspectos da vida também de forma consciente. É aí que... Se você fizer essas coisas como qualquer outra criatura no planeta, no momento em que você vir alguém assim, você dirá, ele parece um animal, não é? Portanto, instintivamente, existe uma certa compulsividade. Mas você tem uma inteligência que pode torná-lo consciente para conduzir esse aspecto da vida conscientemente? Se você não fizer isso, então você verá que todos os dias você vai ouvir sobre estupros e brutalidade e todo tipo de coisa. O mesmo desejo que ele tem, qualquer outro homem tem, mas ele não consegue lidar com isso de maneira esteticamente correta, de maneira digna, a ponto das suas compulsões superarem a sua inteligência. Portanto, a primeira coisa é... Deixar de lado essa bobagem de ser pecado, de ser errado, de moralidade, não é essa a questão. O importante é entender a natureza limitada do que isso é. Existem muitas pessoas que não conseguem parar de comer. Olá? 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 A coisa boa sobre comer é que, se você não consegue parar de comer, isso será imediatamente notado por todos, inclusive aqueles que não o viram comendo. Da mesma forma, existem pessoas com a sexualidade, existem pessoas que adormecem onde quer que estejam. O satsang é um bom lugar. Acontece. Acontece. Tudo bem. Portanto... Isso é algo fundamental. Esses instintos básicos que temos no nosso corpo... Comida, sexo, sono e morte. Quando você conduz essas quatro coisas conscientemente, esse é o momento em que você é um ser humano, incluindo a morte, estou dizendo? Este é o momento em que você é um ser humano genuíno? Caso contrário, seria um lapso evolutivo? Então o que eu posso fazer, Sadhguru, é a evolução? Não, não. Aí é que está. Uma vez que você se tornou um ser humano, evoluir é por opção. Você irá evoluir ou não irá? Quando você era um macaco, você não optou por se tornar um ser humano, mas uma vez que você se tornou um ser humano, que tipo de ser humano eu quero ser é uma escolha sua? Em um certo momento de compulsão, você pode pensar, eu não tenho escolha. Não, você tem escolha. Você não aprendeu como exercer essa escolha. Ainda assim, os instintos estão lá, mas você pode conduzi-los por escolha, não por compulsão. Essa é a diferença. Todos vocês nasceram do sexo, mas você deveria viver em função disso pelo resto da sua vida? Isso é uma escolha? Isso é uma escolha? É um elemento do seu corpo? Não é a totalidade dele? É um elemento de quem você é? Não é a totalidade de quem você é? Essencialmente, é um desejo. O que desejamos pode ser transformado, não é? Quando você era criança, você desejava uma bala de hortelã. À medida que você cresceu, você desejou outra coisa. Neste momento, você é um jovem adulto, você está ansiando por algo. Mas os anseios continuam mudando, não é? Esse anseio vai mudar segundo as compulsões do tempo? Ou vai mudar por escolha? Por escolha consciente? Não é sobre você deve desistir disso, você deve desistir daquilo, você deve se tornar desse jeito, você deve se tornar daquele jeito. Também existem maneiras para isso. Aquele que quer transcender, pode transcender. Não se trata de desistir. Se você transcender, você está livre de tudo. Mas, o mais importante é, até mesmo quando você está envolvido nisso, você é uma escolha consciente? Ou você é um animal compulsivo? Essa é a questão, porque a diferença essencial entre um ser humano e um animal é que eles são uma reação instintiva à vida. Nós somos uma resposta consciente à vida. Exercite isso. Está tudo bem, você não precisa se sentir culpado, não precisa se sentir, ah, eu sou conduzido sexualmente, então eu não sou espiritual. Você é conduzido, então você pode fazer disso o seu processo espiritual? Em vez de ser conduzido, se você se tornar o condutor, esse é o processo espiritual? Você quer ser conduzido por algo ou quer ser o condutor? Se você é o condutor, esse é o processo espiritual? Vamos cá. Se a sua preocupação for somente o crescimento espiritual, então, se você tiver um demônio como parceiro, essa é a melhor coisa. Se a sua preocupação for apenas o crescimento espiritual? Mas, seu parceiro, seu marido, sua esposa não é apenas sobre crescimento espiritual, você também quer ter uma vida prazerosa e uma família? Então, você precisa escolher alguém que goste, alguém que você goste mais, um pouco, qualquer ser humano no planeta, possui algo que você não gosta neles, não é? Portanto, você usa essa parte para o seu crescimento espiritual e o restante você desfruta simplesmente com uma vida. Portanto, se a sua intenção é ter uma boa família, então, uma certa afinidade é necessária entre as duas pessoas, do contrário, não funcionará. Especialmente se você teve filhos, então, a afinidade é obrigatória, do contrário, você irá prejudicar a nova vida que surge. Se você criar uma atmosfera ruim, você irá prejudicar a nova vida que está surgindo. Na verdade, ninguém tem o direito de fazer isso, mas as pessoas estão fazendo. Você pode se estragar o quanto quiser, isso é com você, mas você não pode estragar a vida nova que acabou de chegar. Eu gostaria que a reprodução fosse um empreendimento mais difícil. Ela é fácil demais? Simplesmente acontece de forma muito fácil, não é? Se fosse um empreendimento mais difícil, apenas aqueles que realmente quisessem partiriam para isso. Agora, é um empreendimento tão fácil, um empreendimento compulsivo, ele simplesmente acontece. Então, se você está procurando uma vida boa, uma vida familiar, então, a pessoa precisa encontrar afinidade e essa afinidade significa ter algumas áreas em comum, ao menos. Mas se você está à procura de uma vida espiritual, não importa o tipo de pessoa que ele seja, você pode utilizar tudo para o seu crescimento. tudo para o seu crescimento, se esse for o seu único foco. Mas, geralmente, o seu foco vai para os dois lados, você quer ter um pouco disso, um pouco daquilo. É uma situação volúvel. Então, fica um pouco complexo. Veja, se você tiver de arremessar apenas uma bola e pegá-la, uma bola e pegá-la é fácil. Você quer fazer com duas, fica um pouco complexo. Você quer fazer com três, é preciso muito mais. Você quer fazer com cinco? Não é? Portanto, o quanto de malabarismo você deseja fazer com a sua vida, essa é uma escolha que todo indivíduo precisa fazer. Se você tiver a capacidade de fazer malabarismo com uma dúzia de bolas sem esforço maravilhoso, mas a maioria das pessoas irá enlouquecer se elas tentarem fazer malabarismo com mais de duas ou três? Essas pessoas é melhor que se mantenham dentro disso ou fiquem apenas com uma? Apenas a bola espiritual? Fácil. Não? Somente a bola espiritual? Muito fácil para elas. Até durante o sono elas podem fazer malabarismo com uma bola? Duas torna-se um pouco complicado e com o crescer dos números torna-se ainda mais complicado. Agora você quer ser espiritual? Agora quer ter uma boa vida familiar? Quer ser um bom marido? Uma boa esposa? Um bom pai? Um bom vizinho? Socialmente ativo? Você é ambicioso? Quer conquistar o mundo? Quer fazer negócios? Quer muitas, muitas coisas? Nada de errado. Mas isso demanda níveis diferentes de capacidade? Nada de errado nisso. Mas você deve ver do que você é capaz e do que você não é capaz. Se você fizer mais malabarismo do que consegue lidar você irá se distrair. E irá se distrair sem parar. Isso irá lhe enlouquecer completamente? Apenas o simples processo de vida está quebrando as pessoas, não é mesmo? Apenas tentando ganhar a vida tentando ter um negócio bem-sucedido tentando ter uma boa família isso está quebrando as pessoas. Elas estão se despedaçando. As pessoas estão perdendo a cabeça perdendo seus corações elas até mesmo querem se matar. Tudo isso está acontecendo apenas por tentar equilibrar muitas bolas para além de sua capacidade. Isso é errado? Nada de errado com isso? É apenas que quando você tenta fazer algo para além de sua capacidade você acaba enlouquecendo porque você investiu em todas as cinco bolas e se uma delas cair você enlouquecerá? Seu negócio é um sucesso. Mas seu filho não está bem. Você está ok? Não Seus filhos são maravilhosos a esposa é maravilhosa seu negócio vai de mal a pior você está ok? Não Então é desse jeito tudo está bem sua saúde não está bem você está ok? Não Portanto é assim mesmo que somente uma bola caia isso lhe enlouquecerá? Não é? As outras estão todas bem apenas uma caiu esse é o problema não é? Portanto para construir afinidade é preciso esforço é preciso compromisso é preciso amor perseverança é preciso perseverança sabe? alguém é constantemente desse jeito você quer construir harmonia com essa pessoa mas não quer seguir o caminho dela isso exige muita perseverança sim ou não? As pessoas que você ama não são fáceis além disso estão lhe dizendo para que você também ame seus vizinhos os maiores estresses são causados por pessoas que você ama não é mesmo? sim sempre então se você ama seu vizinho mais você ama o mundo inteiro muito mais mas isso é fácil amar o mundo inteiro é fácil porque daí você não precisa amar ninguém é apenas uma ideia então o que você pode fazer? uma coisa é transformar-se de tal maneira que estando em sua presença sem saber sem saber suas chaves irão girar se você quer caminhar sozinho isso é muito fácil se você quiser levar pessoas com você então é preciso uma quantia considerável de esforço quando o Gautama foi questionado com essa pergunta é melhor trilhar o caminho sozinho ou com uma companhia ele ele não é como eu ele é seco ele disse é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo ele não está dizendo não caminhe com ninguém ele não está dizendo não tenha companheiros mas ele disse é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo porque eles podem drená-lo eles podem consumir grande quantidade de energia e tempo e você não sabe eles podem ser mais fortes do que você e eles podem levá-lo para o caminho deles em vez de você trazê-los para o seu é uma possibilidade sim portanto eu não direi o que Gautama disse tudo o que estou dizendo é que não importa como você caminha no que diz respeito ao seu processo espiritual de qualquer maneira você está sozinho ninguém está com você é apenas o processo corporal o processo material da vida que você consegue compartilhar com as pessoas você veio sozinho e você vai sozinho não é? mesmo que você tenha um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea você ainda veio sozinho e vai sozinho não é mesmo? portanto quando se trata do espírito de qualquer maneira você caminha sozinho então não confunda as coisas então essa parte você lida bem a parte material de acordo com a sua capacidade até certo ponto se você puder fazer você faz eles surgem no seu caminho é maravilhoso se eles não surgem não fique ressentido com eles é apenas que você não precisa ir por esse caminho talvez algum dia quando o médico lhe disser seu rim está em más condições pode ser que ele busque o divino sim você já viu pessoas que estão caminhando pela manhã nem todo mundo mas existem certos tipos de pessoas elas estão acima dos 50 55 anos de idade elas se tornam magras e caminham vigorosamente todos os dias religiosamente elas estão lá estas são pessoas que geralmente tiveram algum problema cardíaco elas quase morreram então o médico lhes disse ou você faz isso ou você partirá agora suas caminhadas são como religião não domingo de manhã toda manhã você já viu essas pessoas? de repente elas se transformam elas comem adequadamente e fazem tudo adequadamente porque o medo da vida e da morte chegou então pessoas diferentes precisam de diferentes tipos de impulsos se você for sensível você aprende apenas observando se você não for sensível você aprende por esmagamento a vida esmagará você portanto certifique-se de que a parte espiritual da sua vida você toma conta 100% a parte material da sua vida nunca está 100% apropriada nunca pode estar não é mesmo? existe alguma família que seja uma família perfeita? existe algum relacionamento que seja um relacionamento perfeito? existe algum negócio que seja um negócio perfeito? existe alguma carreira que seja uma carreira perfeita? não existe tal coisa não busque por isso a vida se tornará um desperdício e fantasiosa se você buscar por tais coisas todas elas acontecem na medida em que você é capaz de lidar com elas isso é tudo mas nós não entraremos no modo desastre tudo bem? seja um multiplicador de amor e conhecimento compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo vamos espalhar luz pelo mundo vamos espalhar luz pelo mundo e juntos E aí